Estou aqui na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, número 817. Eu estou aqui no corredor de serviço. São quatro apartamentos por andar. Aqui é o elevador de serviço. O apartamento é 182. Da porta de entrada aqui de serviço tem essa visão. Tem uma cozinha aqui reta, a área de serviço no final. E à esquerda aqui é a sala integrada com a cozinha. O espaço para a geladeira é generoso. Você consegue colocar até uma inversa aqui. Ou uma side by side. Tem bastante armários. Tornura aqui de fria na pia. Você consegue colocar até um fogão aqui a gás de cinco bocas. Tem depurador. A área de serviço é bem grande. Já tem um ganchinho para um varal de teto. Aquece a água dos chuveiros e das torneiras. E tem um espaço para a marca lavar roupa. Entrada e saída independente do tanque. O gás é de medição individual. Essa é a vista da área de serviço. Aqui embaixo é Raimundo Tereza Magalhães. Aqui embaixo é o Comando Prédio. A área de serviço é olhada em direção à cozinha. Separar a área de serviço da cozinha. Esta porta de vidro. Sala. A varanda é bem grande. Já tem já as persianas de rolar. Tem uma pia e a churrasqueira. Essa é a vista da varanda. Lá no fundo da Serra da Cantareira. Fica as máquinas de ar-condicionado. Uma sala à vista aqui da varanda. Aqui é a porta da sala que eu estou sem a chave. Aí tem esse primeiro dormitório. Ele é bem pequenininho. Serviria mais para o home office. Ou um quarto de bebê. Ou um quarto de solteiro também. E aí temos aqui o banheiro social. O teto está branquinho. Tem filtração na emofo. Tem torneira quente e fria na pia. Box. Os rejuntes estão limpos. A primeira suíte. Suíte de menino. Ou menina, né? Tem agora a Ruta Grande em duas portas. Essa é a vista. Aqui embaixo é a área comum. O condomínio. O condomínio. O condomínio. Que caberia. Uma cama de casal. Ou uma bicama de solteiro. Tem aqui a instalação do ar E aqui O banheiro com janela O canto está branquinho, não tem fibração nem moço Também tem torneira quente e fria Aqui O piso do apartamento todo iluminado E aqui a suíte principal A entrada tem bastante armário, é um closet de entrada Armário dos dois lados Do outro lado agora Sapateira Cateleiras Banheiro Teto também está branquinho Não tem filtração nem moço Tem janela do banheiro também Os prejuízos estão limpos E aqui o espaço para a cama Aqui cabe uma cama Queen 1,60 por 2 Também tem aqui a instalação do ar E a vista Todas as janelas do dormitário tem persiana de ramar Da suíte Aqui tem um painel de TV também grande Retornando a sala A sala vista aqui do corredor que dá acesso aos dormitórios Ele tem duas vagas de garagem Finalizando o vídeo Qualquer dúvida É só passar um zap E aí E aí